Vamos agora para Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, porque hoje vamos falar de economia criativa, porque tem um encontro hoje, regional, em Campo Grande, nesta quarta-feira. Eu converso com ele, o senhor Gerson Wassoff, direto dos estúdios da CBN. Bom dia, meu amigo. Bom dia para vocês, bom dia para todos aí de Três Lagoas também. Como você disse, o assunto de hoje é economia criativa, ainda um setor pouco conhecido aqui em Mato Grosso do Sul, mas nesta quarta-feira foi realizado um encontro regional da economia criativa aqui em Campo Grande, lá no auditório do SEBRAE. O evento é aberto a toda a população, o público-alvo são secretários municipais e colaboradores da área de turismo, cultura, esporte e meio ambiente, e também quem faz parte dessa chamada economia criativa em Mato Grosso do Sul, como artistas, artesãos, realizadores de eventos, de feiras, designers e profissionais da gastronomia e, entre muitos outros, profissionais. Por lá, eu conversei também com especialistas, Zé, para entender um pouquinho mais da economia criativa. De acordo com eles, tudo que faz parte de um novo empreendimento, ligado à cultura, ligado à gastronomia regional, ligado também à música, então tudo ligado à cultura faz parte da economia criativa. Então artesãos, desde artesãos até costureiros, então tudo passa um pouquinho pela economia criativa. Esse evento de hoje, o Encontro Regional, ele faz parte de uma série de encontros que estão sendo realizados por todas as regiões aqui do Estado e que a partir dessas discussões sobre a potencialidade da economia criativa, seja criando ou também incentivando cada vez mais essa economia, a partir dessa discussão vai ser criado o Plano MS Criativo. Ele se trata de uma lei, uma legislação, então, para regularizar todos esses empreendedores da economia criativa como profissionais desse setor. Isso está sendo muito esperado por eles. Eu até conversei com alguns empresários que estão por lá e eles disseram que estão esperando, então, essa oportunidade de serem regularizados. Então, ter lá na carteira deles como empresários, como fazendo parte, então, da economia criativa, vai ser uma discussão já há bastante tempo sendo feita aqui no Estado e que agora, então, pode ser feita, então, essa legislação. Depois de finalizar esses encontros regionais que estão sendo feitos em todo o Estado, o último foi na Viaraí, agora em Capurante, ainda tem alguns encontros para serem feitos, todas as proposições serão debatidas aqui na capital de novo, no dia 5 de dezembro. Então, lá no final do ano, será feito o encontro estadual. Então, estão sendo feitos os encontros municipais, encontros estaduais no final do ano, então, data que será formalizado certinho o plano e isso será, então, levado posteriormente para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a nossa Casa de Leis aqui do Estado. Então, eles estão, primeiramente, discutindo e entendendo como é a economia criativa de cada região, se numa região a culinária é o mais forte, tem mais empresários da culinária, se em outras são artesãos, se em outras são costureiros. Então, eles estão entendendo, primeiro, quem faz parte dessa economia criativa em cada município, então, será feita uma legislação a partir da discussão lá na Assembleia Legislativa, Israel. Tá certo, Sr. Gerson, muito obrigado pela sua participação. Amanhã você volta aí trazendo mais notícias e informações do que acontece na nossa querida capital morena. Muito bom, obrigado, viu? Uma ótima tarde de trabalho para você. Valeu, bom trabalho para vocês aí em Três Lagos também.